Olá galera linda do meu canal, tudo bem meus amores com vocês? Olha eu aqui aproveitando o rojão e fazendo outro vídeo pra vocês, gente Mas é um videozinho sobre a festa do meu filho Que infelizmente eu comprei roupa, trabalhei muito pra fazer esse vídeo Fazer essa festa e não consegui, né meu filho? Mamãe não foi com você pra festa, né? Tudo bem mãe, porque você tá fazendo pizza agora? Tá, eu vou fazer outro vídeo, ele tá perguntando me o que eu tô fazendo Outro vídeo, tá gente? Eu tô aproveitando a minha falta Pois é gente, a festa dele infelizmente eu não fui Mas eu, meu marido filmou, meu marido gravou, tirou foto, fez tudo E eu vou compartilhar com vocês um pouco aí da festa dele Porque eu compartilho tudo da minha vida com vocês, né? E hoje foi que eu pude colocar esses vídeos aqui no meu canal, gente Porque, como eu falei pra vocês, minha vida tá muito corrida E eu não tô tempo dando conta, assim, de tanta coisa, né? Então eu vou compartilhar esse vídeo aí com vocês, tá? Espero que vocês gostem da festinha dele, tá? As fotos dele, muito lindo, do papai dele e dele, do Bruno Enzo, tá? Meus amores Beijo, continue se inscrevendo no canal Compartilhe, curta aí, tá? E primeiramente, gente Sejam felizes, tá? Sejam felizes Dê valor à vida de vocês, tá? E agradeço a Deus todos os dias por vocês estarem vivos E com saúde Porque o resto a gente empurra com a barriga E a gente conquista, né? Beijo, meus amores Fiquem com Deus E a gente empurra com a barriga 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto